I remember when, I remember, I remember when I lost my mind Então essa Kundalini que vocês tanto ouvem, ela alimenta a criatividade, a responsabilidade, a renovação e a percepção mais clara das realidades. Mas se a sua energia Kundalini, se essa força, ela sobe só até esse chakra, você vai estar muito atento ao material, você vai estar muito apegado ao material, você vai estar muito dependente do material. Então, quando a gente conhecer, daqui a pouco a gente vai refletir sobre os chakras, vocês vão entender por que determinadas pessoas são tão amorosas, por que determinadas pessoas são tão expressivas, por que determinadas pessoas são tão sensíveis à realidade que nos cerca. E por que determinadas pessoas são tão sutis, tão elevadas, tão divinas na sua presença? Uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, um Francisco de Assis, são pessoas que a simples presença já transforma qualquer criatura que chegue perto deles. Então, a gente vai entender que essa força Kundalini, ela está em todos nós. Muita gente acha que, muita gente entende que o fundamento da existência é trabalhar para o despertar dessa força. Essa força não é o fim, ela é um meio, ela é um veículo. Buscar encontrar a Kundalini não faz de você uma pessoa melhor. Despertar a Kundalini não faz de você uma pessoa elevada. Despertar uma Kundalini não leva você à transcendência. Ela é um instrumento, uma ferramenta a mais para você usar. Tanto que as pessoas que têm muita inteligência, elas usam essa força para criar um magnetismo. É o chamado magnetismo sexual. Então, são pessoas que elas são voluptuosas, são sedutoras. Então, elas usam isso para conseguir o que elas querem. São crianças pequeninas que já seduzem o pai, já seduzem a mãe, já seduzem os avós, para que eles atendam as suas necessidades. Já tem jogo de corpo, já tem jogo de caras e bocas, já tem toda uma energia que a pessoa pode se cobrir com uma burca, um cobertor. Ela continua exalando sensualidade. Tem pessoas que andam praticamente nuas na rua, com decotes que mostram até o sétimo corpo sutil. Mas elas não são sensuais. Elas não são sensuais. Não sei se vocês já perceberam isso. Você talvez entenda muito desse olhar, pela sua vivência, pela sua prática profissional. Então, tem pessoas que elas tentam. E tem pessoas que elas até se escondem, elas tentam se esconder, mas é onde elas passam, elas têm um magnetismo que vai atraindo. E essa força Kundalini, o magnetismo dela é talvez a força mais de maior atração que exista. Então, quando um animal está no cio, todos os animais da espécie ficam malucos. Quando uma criatura está no cio, quando ela está despertando essa libido, ela cria um magnetismo, ela atrai. E tem gente que usa isso de forma indevida para controlar, para manter sob prisão. Então, tem pessoas que estão em relacionamentos e que o relacionamento é um verdadeiro inferno. E por que elas não saem? Porque elas estão presas a essa força. Quando ela consegue criar um padrãozinho de consciência que ela vai saindo, um dos parceiros movimenta o sexo e joga a coleira. E ela fica ali presa. Essa força é primordial. É a partir dela que nós nos manifestamos na vida. É a partir dela que o concreto se realiza. Todo o poder de criação do artista, do músico, do pintor, do atleta, ela vem quando ele entende, primeiro, qual é o seu potencial e quando ele consegue acessar conscientemente essa força e ele movimenta. A criatividade vem. A pessoa senta, ela produz textos, pinta, faz música, ela inventa movimentos diferentes na sua arte, porque essa força expande. Ela faz com que a gente cresça. Então, ela é muito importante. Então, lembre-se disso. Ela não está ligada apenas ao sexo, mas ela é uma das forças que mais prende as criaturas.